Hoje é terça-feira, 16 de dezembro de 2014, está começando nesse instante mais uma edição do RP Notícias, aqui pela sua, pela nossa, TVRP Canal 9. Sejam bem-vindos na nossa programação. E vamos aos destaques dessa edição. Olha aí, homens encapuçados e armados incendiaram ônibus aqui em Ribeirão. Olha aí, dívida do Hospital Santa Lídia ultrapassa 15 milhões de reais. E agora, notícia boa, você vai ver o espetáculo de final de ano que os meninos e meninas da creche modelo deram no Teatro Pedro II. Essas e outras notícias você assiste agora na RP Notícias, está começando. Olá, este é o RP Notícias, a sua revista diária de informação e entretenimento. Muito obrigado por nos dar o carinho da sua audiência e estarem conosco todos os dias. E vamos saber como é que anda o tempo em Ribeirão Preto nesta terça-feira. Terça-feira que volta o calor como ontem, sol forte, principalmente pela manhã. A tarde e a noite pode ficar parcialmente nublado, mas ainda deve prevalecer o sol. Tem poucas possibilidades de chuva. A máxima já sobe um pouquinho mais, chega a 31 graus nesta terça-feira, a mínima de 19 graus. Vamos saber agora o posicionamento dos radares na cidade. Olha aí, o Transerp nos informa que os radares estão instalados nas seguintes avenidas hoje. Avenida Caramuru, limite lá é de 60 km por hora. Avenida Presidente Kennedy, limite também de 60 km por hora. E na Avenida Tomaz Alberto Otelli, limite é de 70 km por hora. Radar fixo, Avenida Doutor Celso Charul, limite de 70 km por hora. Bom, começando o programa de hoje, olha, mais um ônibus foi incendiado por dois homens armados, encapuçados, né? Isso aconteceu na manhã de domingo. Os criminosos subiram no ônibus, mandaram os passageiros e motoristas descerem e atearam fogo no veículo. Ninguém se feriu. Eles fugiram e ninguém tem aí paradeiro, nem a polícia, nem ninguém aí, alguma pista dos dois miliantes. A polícia deve investigar a ação e até ver se essa ação tem alguma coisa a ver com a morte de três adolescentes que estavam assaltando a casa de um policial na noite do sábado. E eles acabaram sendo feridos pela polícia e acabaram morrendo, né? Pode ser algum tipo de relação com os indivíduos que foram alvejados até na ativa de roubo, né? Ainda é cedo para fazer essa relação, mas é uma das tendências que serão investigadas pela polícia civil. Quem informou isso foi o tenente Ronaldo Frata. Bom, segundo a polícia militar, os suspeitos entraram no veículo quando ele trafegava no cruzamento da Avenida Cásper Líbero com a rua Samuel Martinelli, no Jardim Progresso. O motorista informou aos policiais que parou no local para pegar passageiros que estavam no ponto quando os criminosos surgiram. A dupla entrou no ônibus, mandou os passageiros e o motorista descerem, entraram no veículo carregando um colchão já embebido aí com líquido inflamável, jogaram o material no meio do ônibus e atearam fogo. O veículo ficou completamente destruído, as chamas chegaram até atingir aí a fachada de uma igreja próxima ao local, mas ninguém se feriu. A polícia civil já analisa o caso e já está investigando se a ação tem... A motivação disso aí foi por conta da represália-morte dos três adolescentes no sábado. Os jovens de 16 a 17 anos foram atingidos numa troca de tiros com a força tática da polícia militar, durante a tentativa de assalto à casa de um policial no Parque dos Lagos. Quando os policiais chegaram ao local, teriam sido recebidos a tiros e revidaram. Os três adolescentes morreram no local, as vítimas do assalto e os policiais não sofreram nenhum tipo de ferimento. Na delegacia, os pais dos adolescentes revelaram que dois deles já tinham passagem pela Fundação Casa por crimes de furto e roubo. Bom, a corporação da PM já informou que está sendo aberto um inquérito administrativo para verificar a conduta dos policiais na ação. Bom, se foram recebidos os ativos, naturalmente, não dá tempo de perguntar se é maior ou menor de idade. Bom, está aí o resultado, mas se está havendo represália desse porte, eu acho que a polícia precisa tomar medidas drásticas com relação a isso. A população não pode ficar refém aí da bandidagem, como está acontecendo. Olha aí, precisamos de 5 milhões e as demais dívidas podemos parcelar, mas precisamos pagar primeiro os fornecedores. Bom, antes de mostrar a dívida real, aí total da Fundação Santa Lídia, Fundação Hospital Santa Lídia, o professor André Lucirton e a secretária Daniele tentaram fazer uma otimização da introdução do problema. É possível resolver, eles garantem, mas é preciso acreditar na força da instituição para solucionar o problema que chega a cifra de R$ 15.382.583,27. Não é brincadeira. A Fundação triplicou a dívida desde que a Prefeitura assumiu a administração do hospital e criou a instituição para administrá-lo. Na época, a estimativa era de torno de R$ 5 milhões de débitos, agora já chegou a ultrapassar a casa dos 15. A composição do número final estão R$ 6,3 milhões já financiados, além de impostos, prestadores de serviço e também fornecedores. Os interventores relatam que a Fundação sofre ameaças de paralisação de serviços se os fornecedores deixarem de nos atender. Temos uma ação ainda mais complicada, quem afirma aí é o interventor, o André. Bom, por mês, o déficit entre a Fundação, o que a Fundação recolhe e os gastos de R$ 300 mil, entre as receitas, o SUS é responsável por 72% e a saúde suplementar tem sido uma baixa de ocupação dentro da instituição, o que acaba gerando maior ainda o prejuízo. Bom, a gente espera que isso aí seja solucionado, afinal de contas, não se pode paralisar um hospital. Então, mais uma vez, está provando falta de gestão dentro da área pública. A coisa tem que ser bem além da política e da politicagem. Olha aí, o governo brasileiro prometeu muito e cumpriu pouco também, isso a nível federal. As estimativas dos economistas para o crescimento da economia brasileira para este ano e para o próximo ano voltaram a cair. Segundo dados do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, ontem, a estimativa do PIB, produto interno bruto, deste ano, teve a quarta queda seguida, é a nona previsão, a nova previsão aí de alta, de 1, de 0,16%, fica apenas de 0,16% perante 0,18%, que a semana passada estava sendo estimado. Para o ano que vem, os economistas esperavam um crescimento de 0,69%. Agora, estão estimando nesse valor, mas a expectativa era de 0,73%. Ainda, um PIB realmente irrisório perante, inclusive, os países que estão em desenvolvimento, os BRICS. Mas, o relatório da Fox é fruto de uma pesquisa feita com mais de 100 instituições financeiras. O PIB, para quem não sabe, assuma de todos os bens e serviços produzidos no território brasileiro, independente da nacionalidade de quem os produz. E serve para medir o crescimento da economia. No final de outubro, o IBGE, Estudo Brasileiro de Geografia e Estatística, informou que a economia brasileira saiu um pouco da recessão técnica no terceiro trimestre de 2014, quando o PIB cresceu 0,1% em comparação com o trimestre anterior. Bom, de janeiro a setembro, a economia teve expansão de 0,2% frente ao mesmo período do ano passado. Já no acumulado do quarto trimestre de setembro, até setembro, a alta foi de 0,7%. Bom, os economistas levaram também, por sua vez, a previsão da taxa de câmbio no país, o que não é bom, né? Nessa edição do relatório da Fox, a projeção para a cotação do dólar no final deste ano foi elevada de R$ 2,55 para R$ 2,60. Para o termo de 2015, a previsão dos analistas é que a taxa de câmbio deve avançar de R$ 2,70 para R$ 2,72 por dólar. Com relação à inflação, a estimativa dos economistas não foi alterada, né? Em relação aos dois anos, para 2014, ser mantida aí em 6,38% e para 2015, 6,5%, pelo menos, estimativamente, né? No teto, a meta do governo é o teto, né? Que o governo previa para a inflação deste ano. Bom, estamos vendo aí a situação que não está muito boa não, né? Em relação ao que tudo que foi colocado como maravilha durante a eleição e todo mundo sabia que isso não seria possível, independente de quem ganhasse a eleição. O Brasil está vivendo um problema muito sério em função das liberações anteriores e da falta de responsabilidade de nossos políticos. Aí o resultado é esse. Bom, nós vamos para o break comercial, você aguarda um pouquinho, que agora só vem notícia boa. Você vai ver que maravilha que nós temos aqui em Ribeirão Preto. Sai daí não, que a gente volta já, já. Venha conhecer a FlexChange, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Trabalhamos com compra e venda de diversas moedas estrangeiras, como dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, libra esterlina, moedas exóticas e entre outras, sempre seguindo as normas do Banco Central. E também contamos com cartões pré-pago para facilitar a sua viagem. Então, você que vai viajar para o exterior e precisa adquirir sua moeda estrangeira, nos procure, não perca tempo. FlexChange, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. A União Uniformes é uma empresa especializada em uniformização profissional. Trabalhamos com uniformes para todos os segmentos e com os mais diversos tecidos, sempre inovando a fim de satisfazer e surpreender nossos clientes. Todas as peças passam por um rigoroso controle de qualidade e o resultado é um produto final com a mais alta tecnologia disponível no mercado. União Uniformes, Rua Aurora, 532, Vila Tibério. Telefone 3625 6767. Para aprender a falar, você não precisou de pretéritos imperfeitos. Não precisou de críticas, nem avaliações. Precisou de estímulo, de cuidado, de alguém que respeitasse a sua essência. Em pouco tempo, falar já fazia parte da sua vida. Existe um lugar onde os livros não têm palavras, mas são cheios de ideias. Na Parque, você fala inglês da mesma forma que aprendeu português. Naturalmente. Descubra o Inglês Parque. Comece o dia tomando um delicioso café da manhã. Na Bande Pães, você encontra variedades de doces, bolos, tortas, biscoitos, salgadinhos e sucos. Tudo com a melhor qualidade. No almoço, tem pratos saborosos, com um ambiente agradável e um ótimo atendimento. E o estacionamento é próprio. Avenida Independência, número 1764. Telefone 3913 5533. Bande Pães, o sabor para você e sua família. Estamos de volta para o segundo bloco da RP Notícias, desta terça-feira. E eu quero fazer um convite para você conhecer a Associação Síndrome do Amor. Entre no site www.sindromidoamor.com.br. Está aqui no vídeo, né? Para você copiar direitinho. Coloca aí no seu computador. E conheça essa associação, que é um grupo de pessoas que dão apoio a famílias e crianças com síndromes genéticas severas. O que precisa da Associação Síndrome do Amor é do seu amor, da sua solidariedade. Entre no site, conheça a associação, veja o que eles fazem e você pode dar o seu amor, a sua solidariedade para melhorar cada vez mais a vida dessas crianças. Participe. Não é difícil, não. E é muito bom. E olha, venha fazer conosco a RP Notícias. Ligue para cá, 3995-2171. Fala do problema da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade. Dê sua crítica, sua sugestão. Seu elogio, por que não? Faça sua reivindicação, sua denúncia. Nossa equipe de reportagem irá até você e trazer aqui, na telinha da TVRP. E tentar solucionar o seu problema. Por que não? E você pode curtir nossas páginas no Facebook, RP Notícias ou ainda TVRP. Além de bater um papo com a gente gostoso aí pelas redes sociais, você assiste os programas que você não assistiu. Como, por exemplo, esse daqui. Bom, vou dando continuidade. Olha, ontem eu estive na creche modelo e conversei com a presidente da mantenedora aí da creche. da presidente da Liga das Senhoras Católicas, a Mara Pereira Alvim. E falar sobre esse maravilhoso trabalho que é desenvolvido lá. No segundo ano que nós estamos acompanhando. E acompanhe a entrevista e logo depois nós vamos ver uma reportagem. Mas antes disso vai voltar para mim, né? Para bater um papinho com você. Mas vamos ver a entrevista com a Mara. Daqui a pouco a gente volta. Olha, nós estamos aqui na creche modelo e a creche modelo daqui a pouco na próxima matéria vocês vão ver. Fez um espetáculo fantástico. E a creche modelo, ela tem uma mantenedora, que é a Liga das Senhoras Católicas. E eu estou aqui com a presidente da Liga das Senhoras Católicas, a Mara Pereira Alvim, que sempre traz uma grande novidade. Mara, assistiu o espetáculo maravilhoso. Estou vendo a alegria aqui das crianças. Conta um pouquinho para a gente o que isso representa. E segundo ano que eu tenho a gratidão de poder levar esse programa. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem com a gente. É um prazer. E nós estamos finalizando o nosso ano, né? A apresentação que foi feita no período segundo. Nós tivemos a apresentação do presépio. E o projeto, nós tivemos, o nosso projeto do ano passado foi a Arca de Noé. Então também foi apresentada uma segunda parte na apresentação, que foi a Arca de Noé. Foi muito lindo. As crianças adoraram, os pais amaram. E agora, para eles é importante, porque isso é cultura, né? E eles gostam, eles ficam ansiosos para se apresentar num palco. Eu acho que isso já é um incentivo para a criança se voltar para essa situação de cultura, de conhecer um outro lado que você pode, que você é capaz. E tudo que você quer, você acreditando, você consegue. E agora, nós estamos finalizando o ano aqui na creche. É, eu estou vendo essa maravilha, essa alegria contagiante, como eu vi lá no teatro. Aliás, cultura, eu sou suspeito de falar. É uma área que eu atuo e gosto muito. E não tem como não parabenizar o maravilhoso trabalho. Juntar 150, 200 crianças num espetáculo tem que ter muita força de vontade. Não, tem que ter, sim, muita força de vontade e trabalho bastante. Nós temos uma coordenadora pedagógica, a Rosana, que ama essas crianças e faz um trabalho maravilhoso. E a gente dá oportunidade dela trabalhar junto com as outras professoras, monitoras, com toda a equipe da creche que trabalha diariamente, faz um trabalho fantástico. O meu trabalho é pequenininho, perto do que elas fazem aqui, porque eu preciso muito delas aqui dentro, no trabalho que elas fazem. E a gente finalizando esse ano, a gente vê o retorno do investimento nas crianças. Porque eu falo que nós estamos investindo nas crianças que são o futuro desse país. E em todos os sentidos, não só a cultura, mas em outros segmentos também. A gente vê um desleixo com atividades como educação, cultura. Recentemente, o Senado praticamente aniquilou as apais no Brasil, passando isso para a rede pública, que não tem condições de atuar, que a gente vê a creche modelo. Mais do que um nome, uma referência com um modelo. A gente procura fazer o possível para continuar sendo uma creche modelo, que é um projeto que já vem há 57 anos, a creche modelo. Quero poder dar continuidade, peço a Deus para me dar saúde, condição física, para poder continuar trabalhando com essa equipe que eu tenho aqui hoje. E é importante, sim. Hoje a gente tem uma carência muito grande lá fora, de vaga para as crianças. Só que na creche modelo eu tenho 240, mas tem uma fila de 150 crianças na espera. E não é só nessa creche, são em todas as conveniadas e nas municipais também. Então a gente precisa continuar trabalhando para dar oportunidade de renovar essas crianças no ano que vem. Bom, esse trabalho aqui é um exemplo. E você que está assistindo a gente, e também os órgãos públicos, os administradores, venham buscar um modelo aqui, que é um modelo que está dando certo. Já deu certo. Vai continuar dando, se Deus quiser. E a TVRP vai estar sempre à disposição para levar esse trabalho, porque essa é a nossa atitude de utilidade pública. Muito obrigada. Agradeço muito, é importante. Eu falo assim, a única coisa que eu peço para a Prefeitura, como nós somos conveniadas, que olhem com carinho para nós e que não deixam de passar a verba para a gente mensal, porque a gente precisa desse dinheiro. Um mês que a gente fica sem dinheiro, a gente fica sem chão. Apesar do que a gente corre atrás da contrapartida, que não é brincadeira, é o dobro do que a gente precisa. Mas, o ano que vem, vamos continuar trabalhando. E eu quero fazer outros projetos, o ano que vem, ligado com a área da assistência. Nós vamos, o ano que vem, começar a receber a verba do cupom fiscal, da nota fiscal paulista, do cupom fiscal. Então, a gente está assim, sempre tentando buscar padrinhos que nos ajudem, né? Sejam muito bem-vindos, nos procurem aqui na Cresce Modelo. Quem quiser nos ligar, o telefone daqui é 3632 2917, falar com a Rosângela. Qualquer doação é muito bem-vinda. E vamos trabalhar, vamos dar sequência ao nosso projeto. Bom, está aí, fora o público, você, empresário, você pode participar. Quero que repita o telefone aqui da Cresce, falar com a Rosângela. 3632 2917, falar com a Rosângela. O que quiser colaborar, mensal, bimestral, trimestral, a quantia que puder, porque nós temos despesa com carne, despesa com várias coisas que as crianças precisam diariamente. E venham conhecer. Mara, novamente, parabéns. Muito obrigada. Eu fiquei emocionado de ver, eu não tive a oportunidade de estar lá presente, foi a minha esposa que gravou o programa, mas vi as imagens, egitei e fiquei emocionado. Parabéns novamente. Muito obrigada, agradeço sempre a presença de vocês, desejo um Feliz Natal para você, para a sua família, para a sua esposa, sua netinha que eu estou vendo aqui, e que o ano que vem a gente possa estar junto outras vezes, trabalhando junto, e que tenhamos saúde e paz para a gente continuar junto. Ok, para você também um Feliz Natal. Muito obrigada. Vamos ficando por aqui, aprendeu? É assim que se faz, isso aqui chama-se evolução consciente. E também cidadania, coisa maravilhosa, sabe? É muito bacana ter a possibilidade de fazer isso e levar isso para o conhecimento aqui da população. Agora, a Mara falou uma coisa certa, né? Será que a subvenção para repassar daí as creches, não só convineadas, como também municipais, está difícil de sair? Se isso está difícil de sair, sabe? Alguma coisa está muito errada na gestão pública. E onde é que estão os vereadores, né, que devem fiscalizar o executivo? Onde é que está? Fica a pergunta no ar. Bom, nós vamos ver agora o fantástico espetáculo que essas professoras fizeram com essas crianças no Pedro II, aqui nesse final de semana. Vamos às imagens. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, um bom espetáculo, espero que vocês gostem, aplaudam bastante as crianças, o trabalho que elas fizeram, as coordenadoras, as professoras, a nossa costureira que está aqui, pois ela é na primeira vileira, que ela fez todas as nossas sofazias. Então, tenha um bom espetáculo e espero que vocês gostem. E vamos lá, vamos aguardar aí. Beijo! Beijo! Isso é o mesmo menino Começou muito tempo atrás, tudo começou quando Moé nasceu, foi breve, pode parecer estranho, mas antes mesmo que nós termos, Deus já tem um plano para cada um de nós. Deus já tem um plano para cada um de nós. Deus já tem um plano para cada um de nós. Deus já tem um plano para cada um de nós. Deus já tem um plano para cada um de nós. Temos que aprender a ser 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 Temos que aprender a ser